Seguinte pessoal, fala aí, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês, mano, como muitos sabem, cara, eu mudei o sistema de brinde esse mês e pro final do mês, por quê? Cara, as skins da operação, devido a operação, caíram horrores, uma skin que eu tava ali dando de brinde de 10 reais, caiu pra 5, uma de 8, caiu pra 4, o inscrito que eu tinha que enviar uma skin, eu tive que enviar 3 pra dar o valor do brinde que eu tinha prometido, e muitos inscritos ficaram sem skin, e não compensava eu enviar as outras skins que eu comprei, se eu tenho que esperar voltar, porque eu perco dinheiro, o inscrito perde dinheiro, e não tem como aí vocês falarem, ah, mas você falou que era skin, enfim, envia skin e não o inscrito vai perder dinheiro, não. Eu não posso fazer isso porque eu prometi um brinde de 8 reais, eu tenho que dar um brinde de 8 reais, beleza? Quem me acompanha tá ligado que eu sou justo pelo justo, se eu falei que ia receber um skin de 8 reais, vai receber um skin de 8 reais. Eu fiz o que então, guys? Eu tô convertendo todos os brindes via Pix, ontem eu peguei todo o dinheiro que eu tava guardado ali, beleza? Beleza? No PicPay, enviei pro pessoal aí, enviei mais ou menos ali, foi 42 brindes via Pix, acabou. Aí eu tô pra receber, era pra receber sexta-feira, não caiu, é pra receber hoje, não caiu, então tem que ser amanhã que eu vou receber, porque o banco é, como eu recebo lá de fora, via câmbio, são 5 dias úteis pra cair, quem mexe com o câmbio aí tá ligado? Então, tipo assim, tá pra cair amanhã, a restante via Pix vai ser enviada amanhã, então todo mundo que falta, tem inclusive os brindes especiais de 100 a 1000 dólares, beleza? Vão ser enviados todos via Pix, porque se eu for pegar uma faca vai demorar 7 dias, a não ser que você queira uma faca, beleza? O que eu fiz? Tem gente que falou, não tenho Pix, não posso receber Pix, não quero receber Pix, eu quero skin, beleza? Aí teve gente que falou, não, me envia skin mais barato, então eu falei, não mano, eu não vou te sair prejudicado. Quem pediu skin, eu enviei 2, 3 skins pra dar o valor, mas também acabou. Aí eu fiz o que? Eu coloquei aqui pra vender, já coloquei pra vender uma, já vendeu aqui uma faca de mil e poucos reais, deu 800, e tem mais uma faca pra vender ali na Steam, beleza? Vai dar mais ou menos ali 1.950 reais, que é referente a esses brindes aí que faltam, beleza? Vai ser só desses brindes que faltam e dos novos brindes, mais ou menos ali 800 reais já vai dar esses brindes que faltam, vai sobrar ali mais mil reais, e mais o resto que eu vou colocar pra comprar novos brindes. Então é o seguinte, você que tem formulário pendente, vamos dizer que você tem 3 formulários de 3 dólares, ou você tem 2 formulários de 10 dólares, entra em contato comigo agora, no Discord, na hora que você tá assistindo esse vídeo, e fala lá, meu e-mail, eu tenho tantos formulários pendentes, eu quero uma skin tal, eu vou te falar, você pode escolher uma skin de tal valor, eu vou comprar pra você, se você não quiser receber o brindinho à Pix, beleza? Eu vou deixar você escolher uma skin, exemplo, ah, eu tenho ali 10 form de 10 dólares pra escolher, aí eu vou te falar, vamos dizer, seu brinde dá 50 reais, vou deixar você escolher uma Neo Revolution da vida, exemplo, isso daqui é de outro inscrito, beleza? Então você vai poder escolher uma skin, eu vou te falar, você pode escolher uma skin de tal valor, aí a gente já, quem não quiser receber via Pix, vai receber via skin, a gente já escolhe agora sua skin, beleza? Tô dando essa exceção esse mês, porque realmente ninguém tem culpa aí da operação ter chegado e ter literalmente fudido o preço de todos os skins, beleza? Então é isso, manos, e lembrando, quem vai receber via Pix, amanhã vai tá recebendo o restante que falta aí, beleza? Infelizmente era pra ter enviado hoje, era pra ter enviado sexta, sexta e sábado eu envio quantos eu tinha disponível ali no banco, acabou o dinheiro e eu tava esperando que aí sexta-feira o pagamento não caiu, era pra cair hoje também, não caiu, o banco não liberou, a promessa de pagamento já tá lá, cai a ordem de pagamento, certo? No banco, a única coisa que o banco do Bradesco tem que fazer é converter o dinheiro de Euro pra Reais, e nem isso eles fizeram, beleza? Tá faltando eles fazerem isso. O máximo que eles têm são os 5 dia úteis, os 5 dia úteis completos amanhã, então eles têm até amanhã pra liberar meu dinheiro. Tem mês que infelizmente esses caras seguram o dinheiro, eu não sei porquê, tá ligado? Os caras falam, ó aquele gordo ali, vamos segurar o dinheiro dele. Então é isso, guys. Entra em contato comigo aí no Discord, pra gente tá vendo agora esse seu brinde aí, beleza? Lembrando, amanhã eu lanço o New World, meu pagamento amanhã quando sair eu vou comprar as Cade New World, ver se eu acho lá na nuvem, ou vou comprar na própria Amazon pra gente sortear as Cade New World, que tá pendente pra vocês. Então quem vai querer participar do Cade New World, cola amanhã, que amanhã volta as live, beleza? É nóis, vai ser New World, vai ser CS. Agora com esse modo de 9-0 de CS, eu vou ter uma vontade de jogar CS também. Eu não gostava de jogar CS antes de novo, porque a partida era muito grande, tava enjoativa, muito hack. Agora o CS tá mais legal de jogar, então eu vou voltar a jogar CS também. Então bora lá, manos. É nóis. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que é o Nárcio da Steam. Seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondido aí, totalmente de graça pra vocês. O dois primeiro que pegar vai tá ganhando. Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo. Então, totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código ele vai tá escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui, ó. G2A PromoCode, ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo. E esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código profissional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim. Ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai tá ganhando. Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí, mesmo que entre um pouquinho atrasado do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar corpos de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS e que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali preenche certinho comprovando que você depositou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, mil dolinho aí igual esse inscrito aqui, ó. Então, tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos, amados, vídeo-guais. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Já começamos vendo isso daqui, ó. Karim ganhou uma Up All-In aqui na Lightning Strike, mano. Desculpa pelo latir dos cachorros. Esse cachorro não tem jeito, cara. É 24 horas latindo, esse cachorro come e toma, cara. Mano, é o seguinte, velho. Hoje, aqui, velho, estamos na semana da caixinha do Lucifer. Trouxemos já a caixinha do Lucifer para vocês e hoje a gente vai trazer a caixinha da da direitiva Chloe Becker, né? Beleza? Uma das personagens mais legais de série que eu já vi até hoje. Bem interessante, sabe? Infelizmente, a série acabou, mas fazer o quê, né? Vamos lá. A caixinha do Lucifer foi bem top para quem não achou assistir o vídeo aí. Vamos ver, cara. A caixinha da Chloe tem essas ruvas black tie aqui, mil dólares. Cara, tem três ruvas, três facas, pouquíssimas skins, caixinha com pouquíssimas cinzas. Eu gosto bastante. O problema é que normalmente as caixinhas são sempre 50 e 50, tá ligado? 50% de vocês dá bem, 50% de vocês ferrar total. Então, vamos ver aqui o que vai ser a caixinha da Chloe. Já que eu já vejo aqui, ó, tem bastante skin que você ganha metade ou até menos. Tem bastante skin que você ganha três, quatro vezes, tá ligado? começando com esse que paga, quase paga caixa. Se contar com 40% de bônus do código amigo, fora o brinde, você já ganha 40% de produção aqui, é profit, ela compensa a caixa, beleza? Ó, resante red, ó. Carinha, deu sorte ali. Então, manos, ó, o que eu queria, pelo menos sei que uma Alpa se move da caixinha dela aqui, uma Bloodsport e uma M4 se move. O kit pra mim ser perfeito, ó. A gente começou mal, foi três prejuízos, beleza? por enquanto e vamos ver aí. Temos 500 dólares, vamos ver se vai dar mais que 500 no final. Essa 15 hard NOMAD seria interessantíssima. Uma Luvinha também seria interessante, mais prejuízo, beleza? Por enquanto, não tá pagando, foi o que eu pensei. Ela é uma caixa totalmente 50-50, ou você vai se dar muito bem, ou você vai se dar muito mal e vamos ver aqui. Pegamos uma Alpa se move, não, não passou pra se move, passou pra Dell Revolution, mas foi 49, não pagou ainda. Não pagou ainda. Beleza, vamos ver aí. Eu achei que é passimosa. Pra mim, que quando o Vistar Revolution ia pagar, só que ela é uma caixão, não é 10 dólares, ela é 13, tem que lembrar disso. Tá, veio uma Bloodsport, agora pagou, agora pagou. 68 dólares, gastando 55, bem carinha ela mesma, então não adianta vir só uma, tem que ter umas duas pra dar um Profit bom. É, eu, na minha opinião, só pela PUP, olhar assim, a caixa do Vistar tá melhor, tá muito mais bem equilibrada, beleza? Essa caixa dela aqui, é uma caixa, é tipo, é quase uma Unhaupe, ou é você abrir pra tentar a sorte e tirar uma skin bem cara que tem uma porcentagem um pouco maior que se tirar uma skin bem cara. mas pra tirar um Profit considerável, eu acho que é na caixa do Lúcio, a dela aqui é mais uma caixa 1. Não sei por que tá clicando pra abrir essa página toda hora. Caramba, vamos ver aqui, ainda tem chance de a gente tirar alguma coisa legal aí, mas vamos tentando aí. Olha o Revolution, quando vem só uma não paga, a gente tá num prejuízo grandinho aqui hein cara, a gente perdeu uns 200 dólares aqui, não sei a brincadeira, a gente não tirar alguma coisa boa, tipo uma OPC móvel até o final aí. ou três facas, já pensou? Modo rápido aí. Doce forte, eita, aqui foi um Profit respeito ó, deu uma ajudada, deu uma recuperada, sem dúvida. Sem dúvida deu uma recuperada, estamos com quantos só? 416, perdeu 100 dólares. Então foi bom, vamos abrir 4, vamos abrir mais 4 aí. Pode ser a gente não tenha dado sorte, sem dúvida pode ser. Vamos arriscar um pouco, porque guys, pegar tempo, deixa eu pegar uma pit screen, uma CMOV, uma faca, aqui ó, foi horrível, nada bom. Opa, veio o Profit no ACMOV na mesma caixa, beleza, beleza, mano, 170 dólares, 131 total, aqui foi interessante, foi muito bom, pagou umas 3 aberturas ali, deu uma recuperada, isso daqui é interessante, só que aquilo, essa caixa aqui, é pra você abrir, se você tiver muito saldo, quiser, e tiver querendo arriscar muito, beleza, tem, ó, a CMOV tem muitas outras caixas, mais sem, inclusive a do Bruce, no site, beleza, essa caixa aqui, é uma caixa totalmente, a win, tem semana que vem caixa muito boa, tem semana que vem caixa muito ruim, tem semana que vem caixa boa, essa daqui, e pra ser boa ou ruim, vale a pena que ele dá sua sorte, que ela é totalmente a win, ah, eu não quero abrir uma caixa totalmente a win, mano, tem centenas de outras caixas no site, melhores, mais confiáveis, e bem mais balanceadas do que essa daqui, beleza, vamos ver aqui, é, guys, caixinha da Floyd Becker, aí, mano, totalmente a win, cara, não, não, mano, evita, evita, beleza, não sei se você tenha muito saldo, fez de querer arriscar, de uma ou duas ali, beleza, cara, recomendo muito a caixinha do Lusker, não recomendo a caixinha da Floyd Becker, tá muito ruim, vamos abrir algumas caixinhas da YV aqui pra ver, a da YV eu vou te deixar um vídeo pra trazer, vai, não adianta abrir, isso tá um pouco de saldo, vamos fazer uns contratinhos aqui pra ver se a gente recupera um pouco, a gente perdeu 120 dólares, 44 dólares nesse contrato, e veio pra gente, 17, deu um, 69 dólares nesse contrato aqui, veio pra gente, 212, Bayonetta, 15, esse Harned, isso foi um contrato de respeito, de 70 para 212, 3x, cara, mano, isso daqui foi um contrato de respeito, que recuperou qualquer prejuízo que a gente tava, aí, velho, e, mano, insano, esse daí foi um contrato de respeito, vamos aqui, duas caixinhas unhaup, deixa eu ver aqui, vou até fazer mais um contratinho aqui, que ficou barato, a chance de dar ruim é grande, é, é, vai, né, vai, né, aqui, 35 dólares, veio pra gente, 20, beleza, Black Laminate, não foi bom, mas também não é ruim não, Black Laminate, mas foi legal, 13 dólares aqui, e veio pra gente, 9, 9,98, a gente vai vender, e vamos abrir aqui, a Win Hyper Beast, na outra caixinha que eu gosto, é literalmente uma Win, tem 7% de chance de ganhar de uma Hyper Beast de 20 dólares, 7% de chance de você profitar 10 vezes do que você gastou, então, pra mim é uma chance legal, razoável, aceitável, não lhe importa, mas, já profitei outra vez nela aqui, cara, essa Desert Naga, se eu não me engano, ela é cara, não é? Não deu em Profit, vamos ver se essa Desert Naga é cara, é, 16 dólares, é de carinho, Manos, praticamente é isso, cara, beleza, caixinha da Chloe Decker, não recomendo, você abre muitas, se for abrir, abre ali, abre uma, tá ligado, uma, duas no máximo ali, não arrisca muito não, tá uma caixinha mais ou menos, bem mais ou menos, caixinha do Lucifer, tá bem melhor, beleza, claro que você pode abrir uma dela aqui, pode dropar uma Simo, uma Lodosport, uma Neo Revolution, uma Neo Rider, qualquer coisa do tipo, pode, ou você pode abrir também, ou com uma 12 dessas aí, e se, dá mal pra caramba, entendeu? Então é isso, mano, quem gostou, deixa o like aí, se inscreva, comente aí, se você achou a série do Lucifer, o que você achou, é nóis então, valeu, falou, é nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo, além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa a profitando em dobro.